Olá, gente! Começando mais um videozinho aqui pro canal. O vídeo de hoje vai ser uma receitinha bem fácil, que eu faço muito aqui na minha casa, que é aquele frango bem douradinho, nada de frango branco. Gente, eu me recuso a ficar comendo frango branco. Depois dessa dica, eu só faço esse frango assim, douradinho. E então, hoje eu vou falar como que eu faço, né? Vou mostrar. Então, já tô picando aqui tomate, cebola, pimentão e o alho, né? Que eu vou usar no frango. Então, você já corta logo pra deixar já prontinho, né? Pra na hora do preparo não ficar precisando cortar na hora. Então, eu sempre gosto de deixar tudo cortadinho antes. E aí E aí Então, pra você ter o seu frango douradinho, A dica é, coloque um pouquinho de açúcar na sua panela. É bem pouquinho, como eu tô fazendo aí no vídeo, tá vendo? Eu tô colocando bem pouquinho. Antes de colocar todos os temperos, antes de colocar azeite, antes de colocar qualquer outra coisa, coloque um pouquinho de açúcar. Bem pouco, tá, gente? Não é aquela quantidade imensa. Muita gente tem dúvidas em relação, ah, se o frango fica doce e tal. Não, você não vai colocar um quilo de açúcar, né? Eu coloco só um pouquinho, só pra dar aquela douradinha. Você vai esperar agora o açúcar derreter. Em seguida, você vai colocar o frango, vai dourar dos dois lados. E depois você vai preparar ele como de costume. E depois você vai fazer o frango, vai fazer o frango, vai fazer o frango, vai fazer o frango. Então, após dourar os dois lados, agora eu vou preparar o meu frango normalmente. Vou colocar todos os temperos e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou colocar aí no meu franguinho. E depois eu vou colocar o frango, vai fazer o frango, vai fazer o frango. E depois eu vou colocar o frango, vai fazer o frango. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí